E aí É de tiro? Não, não tem nada, não vai, vai jogar nessa porra É só andar? Aqui, né? O volume tá bom, hein? Não tá alto não Tem que ser no último volume Não, mano Não tem assim Como é que eu jogo Se você não faz nada? Tu vai jogar, é só sair e empurrar pra frente E fazer o que vai pedir lá Caraca, é o Kevin, mano Dá um sorriso em Kevin Cida da mãe, mano É, agora apareceu É, o cara vai se sentir oprimido aí no vídeo, mano Ai, meu Deus Quero ver sangue Você quer só da tela, mano? Fica só nessa porra aqui Sai da casa, você tem que ir pra cá Tem que pegar uma... Ele corre, não Corre, mas... Não precisa correr não, mano Só andar devagar mesmo Sabe o que é X não, irmão? Aperta, não, irmão Pegar essa madeira aqui, ó Não dá não Tem que ir pra trás Tá fazendo barulho aí Tá fazendo barulho aí? Ah E você tá andando tranquilão assim mesmo? Eu já andei, eu já andei, eu já andei todo cagado só com o barulho do som do jogo Eu acho que tem que ir lá em cima também Eu acho que tem que ir lá em cima também Acho que não tem nada aí não Tem nada, ó Eita Caralho Caralho Caralho, o que aconteceu do nada aí, mano? Eu não tinha subido aí não, na vez que eu gravei Você viu o peitinho? Ah, mano, é mexe com o bagulho Ai, mano, é mexe com o bagulho Tô falando Oi, cadê esse carregador? Tá no chilo, né? Pode pegar ali? É, ó Vem pra cá pra pegar um... Um alicate que tem lá na frente É um bolso grande? Um pouquinho, ó Ali no chão tem um alicate Tem, mano, que porra é essa? Isso é um boi, mano Parece um boi, mano Eita É um boneco do nada no bagulho Não, né, ainda não Tem que voltar ali pra cortar uma corrente, vai lá O bom que você tem eu pra gente dar instrução do jogo Que eu já fiz Imagina eu que joguei sozinho aqui sem saber de nada Onde é que tem que ir? E corta essa corrente aí Com a mão Eita É um Eita 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 Chega aqui na panela ali. Uma baratona na mão. Eu dei minha namorada pra jogar e ela ficou pegando a mão dela também. Achei que tava na mão dela. Uma merda. A cadeira só voando mal. Onde que é que ele corre? É direto. Por que mano? Não tem nada não ai não. Caralho que cachorro é isso? Que cachorro? Um barulho de cachorro. Que cachorro maluco? Estou escaldado. Ava a porta ali, aquela porta ai. É essa aqui? É porra. O que foi? O que foi a parte do que foi? É isso. Esse jogando? É. O que foi a parte do que? Cê vai jogar no bicho também. Boo! Boo! Dê-me um sentivo. Ei! Eu só trabalho com profissionais. Ficando de que. Estou seguro que o som está certo esta vez, eu não quero repetir o Amarillo. Isso foi dois anos atrás. Eu não faço ADR. Esse novo cara? Não estou sentindo. De novo? Só não se surpreso. Vai porra, eu estou viajando aqui também, tenho que andar, caralho. A câmera é bolada em. 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 Hoje em dia em Sua Beers. Outro caralho caralho. Feliz? Estou agindo. Eu quero o viju quando estiver pronto, mas vai estar muito bom. O jogo tem que cagar de medo. Parece que o maluco abrir a porta. Estamos gravando? Vamos. Vamos! 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 Depois de você? Então? Por que estamos na casa esta vez? Você nunca prestou? O que é a prestação? O que é a casa? Muita casa, sonhos espucionais. Uh, está assustado? Não é dia que eu não estou na frente. É uma americana. O que é isso? Uma mancada. O cara está com medo. Agora, rapaziada. Três anos. Clancy, faça uma foto sobre isso. Vamos fazer um grande corte. Então, uh... Hillbilly Joe e sua família vão se esquecer. Não os Hillbillys, os Bacos. Jack e Marguerite Bacos. E eles estavam quietos, não os Bacos. Muitos rumores ruins sobre o seu filho Lucas. Um lugar ruim, aparentemente. Ah, porra! Eu sabia que eu deveria usar meus braços. Meus braços. Ah, porra! Feliz que eu tive meus braços. Mas... Isso vai fazer uma ótima corte. André, o que você acha? André? 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 Clancy, você viu onde André foi? O que? Vai junto com ele e vira a pescada. O que? Vai junto com ele e vira a pescada. Vai, vai, vira a pescada. É muito estranho. Essa é a última vez que eu vejo com esse cara. Eu quero dizer, produtores? Eles vêm e vão. Mas um bom câmera como você, Clancy? Não, mas a luzinha vermelha de um interruptor aqui no cima. Eu não entendi nada. Para mim, apareceu um fantasma. Ah lá! Ele apareceu ali, você viu? Caraca, maluco! Não vi, não. Eu vi, não vi. Ele apareceu lá dentro do quarto. Eu também vi. E deve aparecer em vários lugares diferentes na casa. Caramba. O que foi isso? Você ouviu isso? Ah! Ele me assustou, maluco! O que é isso? Ah, moleque! Andre, onde você está, cara? O que é isso? O que é isso? Você tem que me assustar. Ok, o negócio novo. Nós achamos André e vamos. Eu quero dizer, assustar esse show. Ok. Ok. Eu quero dizer, não. Eu quero dizer. Eu quero dizer, não vou dizer, não vou dizer. Você primeiro? Você precisa uma boa influência de monstro que vem subindo a pedaço. Então, ah. Você primeiro. O que você vê? O que é? O vídeo acabou, agora você vai fazer a mesma coisa, vai ali embaixo ali naquele vídeo, uma caixinha só. É ruim gente, é mentir do pé. Então, tem que pegar a chave porra, tem que pegar a chave da casa, vai pro outro lado ali, a chave tá ali perto da escada, mas cadê uma pra lá, mano? Mais baratinha. Agora vai pra aquela porta que você pegou o alicate. Você aperta isso aqui pra correr, tá? Se quiser. Isso aqui e vai pra frente. Eita. É ruim gente. Então é ruim gente. Não, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Não, não ataca não. Uma puta. Uma puta. Uma puta. Que puta puta. Eu só tava esperando, maluco. Ai, moleque, muito bom. Esse manequim tá mandado. Mano. Ai, X, X, bota na cheva. Que desgraçado. Você não tá nem ouvindo o jogo, maluco. Mas a gente pensa. Ai, logo eu tô vermelho, maluco. Acabou, é só esse jogo. Por enquanto. Depois eu aí. Tchau, tchau.